Meus cumprimentos à banca avaliadora, meu nome é Maísa Kery Amarchin de Souza, sou acadêmica do 9º semestre do curso de Direito do Unicatedral. Eu venho aqui realizar a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a importância da preservação do meio ambiente sob a ótica dos direitos humanos. Nessa perspectiva, é cristalina a importância do tema proposto para as atuais e futuras gerações, para manter a sociedade saudável e equilibrada. Na pesquisa foi abordado o seguinte problema, qual a importância da preservação ambiental de uma maneira globalizada? O objetivo primordial é compreender a proteção do meio ambiente como pressuposto dos direitos humanos, que aconteceu por meio de análise, que demonstra a importância existente entre o meio ambiente e os direitos humanos para as atuais e futuras gerações. Como método foi adotado a pesquisa bibliográfica, com a utilização de doutrinas, leis e em especial a Constituição Federal. No seu desenvolvimento, foi acolhida a metodologia quanto à natureza básica, pois destina a produção de novos conhecimentos, por meio da abordagem de interesses universais. Como o propósito foi compreender o porquê do meio ambiente ecologicamente equilibrado ser considerado um direito humano, foi acolhida a pesquisa qualitativa. Foi utilizada a pesquisa exploratória, pois objetivou tornar o leitor familiarizado com o assunto. Já o método, o procedimento, é o comparativo com o intuito de explanar o meio ambiente ecologicamente equilibrado no âmbito dos direitos humanos. Este estudo foi fracionado em cinco capítulos, que descrevem sobre a definição do meio ambiente, os direitos humanos e a sua inter-relação, para que assim fosse possível analisar o tema, viabilizando, conscientizar a sociedade a respeito deste bem disponível. O Brasil é conhecido mundialmente por obter uma diversidade de recursos naturais em seu ecossistema. Como forma de preservação, o Estado criou diversas normas protetivas com o intuito de preservar o artigo 225 da Constituição Federal, a do que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. O objetivo da referida lei é definir critérios e mecanismos de ações que devem ser tomadas pelos governos para garantir a preservação do meio ambiente. Os direitos humanos se originaram no século XVIII, no ano de 1776, com a Revolução Americana. A carta Bill of Hines ficou conhecida muito com a declaração dos direitos cidadãos dos Estados Unidos, trazendo em seu bojo de direitos básicos, como o direito à vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade, com a finalidade de coibir atentados por parte do governo contra esses direitos de formas injustas. No mesmo momento em que houve a ratificação da Carta Americana foi autografada a declaração dos direitos do homem e do cidadão de caráter liberalista, guiados pelas convicções iluministas que resguardavam a liberdade, fraternidade e igualdade. Neste interim, viabilizava que ninguém tivesse direitos a mais que o outro. Vai ressaltar que nesse período de Revolução Americana, Revolução Francesa, estes direitos não eram de caráter universal, pois a sociedade ainda vivia num período escravocrata. Só em 1948 que houve a publicação da Carta Oficial que abrangia os direitos humanos como garantia da coletividade, garantindo os direitos mais básicos. A sua história está aprelada com o início das Organizações das Nações Unidas, que iniciou as suas atividades em fevereiro de 1945. A sua finalidade foi de evitar novas tragédias, como aquelas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, que resultou em fome, miséria, violação de direitos, ataques, ações ou crimes de guerras. Na atualidade, como resultado deste longo processo histórico, 193 países são signatários da ONU, o que remete à obrigatoriedade de assegurar em seu espaço territorial o respeito aos direitos fundamentais do cidadão, que sobrevêm por meio da redação disposta na Declaração dos Direitos Humanos. O ilustre jurista Dallari, ele conceitua direitos humanos como uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana, pois tais direitos são considerados como fundamentais, pois sem ele a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e participar plenamente da vida. Todos os seres humanos, eles devem ter assegurado desde o seu nascimento as mínimas condições necessárias para se tornar úteis à humanidade, como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. Neste inteirinho, os direitos humanos, ele alcança toda a coletividade, pois trata de direitos fundamentais que são indispensáveis à vida humana, o que nos garante a participação como forma de usufruir efetivamente da vida. Os direitos humanos, ele aborda o meio ambiente com certas peculiaridades, trazendo a ele algumas interpretações que auxiliam o seu conhecimento e proteção. Atualmente, o meio ambiente na perspectiva dos direitos humanos vem sendo considerado como uma ampliação do direito à vida, partindo da pressuposição que sem ele se torna impossível desenvolver da vida humana, em condições dignas, conforme estabelece a Constituição Federal vigente. Outro grande marco oferido ao meio ambiente, no ponto de vista dos direitos humanos, está relacionado à obrigatoriedade, tanto da sociedade como do Estado, em preservar a faula, flora e os negócios recursos naturais, pois trata de um bem indisponível e, de acordo com a Constituição Federal, deve ser garantido para as atuais e futuras gerações, que, conforme os direitos humanos, devem ser postos à disposição da sociedade, mesmo que sejam nas suas condições mínimas. O liame entre direitos humanos e o meio ambiente, ele se inicia quando a agenda nacional e internacional, elas começam a desencadear acordos que buscam comportamentos mais éticos em face ao meio ambiente, o que acaba gerando resultados muito positivos no meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para as atuais como para as futuras gerações, como uma forma de contribuir para a vivência em sociedade. A relação dos direitos humanos com o meio ambiente define-se pelo elo indissociável, pelo fato de ambos almejarem salvar e guardar os direitos fundamentais, que, apesar do meio ambiente não compor o rol do artigo 5º da CF de 88, ele se refere ao direito à vida da dignidade da pessoa humana, que são garantias indispensáveis para o desenvolvimento da vida em qualquer de seus aspectos. Dessa forma, foi de grande importância todas as conferências realizadas, que acabaram em grandes resultados, que trataram o meio ambiente como um direito essencial, demonstrando que a tutela ambiental é o dever de todos, e que não se restringe somente a pessoas, mas também de países para com outros países. Percebe-se que esse cuidado globalizado culminou em grandes avanços, na busca de um desenvolvimento sustentável com o auxílio da educação ambiental. Logo, pode-se declarar que a preservação fez com que as questões ambientais tivessem maior foco, e demonstra que, quando cuidamos deste bem de forma harmoniosa e globalizada, garantimos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para as presentes e futuras gerações, e, assim, cumprimos com os ditames isolativos. Bom, essa foi a defesa do meu PCC. Espero ter esclarecido o tema, assim como proposto, né, o trabalho. E quero agradecer, primeiramente, a Deus por ter nos permitido essa oportunidade, né, e agradecer também a banca aqui presente, em especial ao meu professor orientador Marcos Vinícius, pelo tempo disponibilizado, né, por todo o aparato que ele teve, e sem ele seria impossível a realização desse trabalho. Agradeço de coração ao professor Marcos Vinícius. Obrigada. Obrigada a todos.